Fernandes Mineiro é pra balançar Ele é um cara muito considerado, por isso mesmo temos que respeitar Onde ele chega ninguém fica parado, e a mulherada começa a agitar E é só filé, e é só filé, e é só filé, e é só filé Esse sujeito todo lugar que chega, a mulherada parte pra cima dele O bicho é bruto, parece um animal, e todos falam lá vem o lobo mau E é só filé, e é só filé, e é só filé, e é só filé É o lobo mau, é o lobo mau, é o lobo mau, é o lobo mau Um dia desses numa festa chegou, e o cantor já começou a falar Está chegando aí o lobo mau, e a mulherada começou a gritar E é só filé, e é só filé, e é só filé, e é só filé Todos os caras já estão com inveja, estão dizendo que nunca viu igual Esse sujeito todo lugar que chega, a mulherada começa a pagar pau E é só filé, e é só filé, e é só filé, e é só filé É o lobo mau, é o lobo mau, é o lobo mau Um dia desses numa festa chegou, e o cantor já começou a falar Está chegando aí o lobo mau, e a mulherada começou a gritar E é só filé, e é só filé, e é só filé, e é só filé, e é só filé Todos os caras já estão com inveja, estão dizendo que nunca viu igual Esse sujeito todo lugar que chega, a mulherada começa a pagar pau E é só filé, e é só filé, e é só filé, e é só filé É lobo mau, é lobo mau, é lobo mau, é mano mau É lobo mau, é lobo mau, é lobo mau, é lobo mau Esse cara é cruel, quando ele chega e balança o chapéu Ele é um cara muito vaidoso, tem carro importado, usa bota e chapéu Esse cara é cruel, quando ele chega e balança o chapéu Esse cara é cruel, quando ele chega e balança o chapéu Esse cara é cruel, quando ele chega e balança o chapéu Um dia até se ouve um boato, e ele já é sócio de um motel Esse cara é cruel, quando ele chega e balança o chapéu Esse cara é cruel, quando ele chega e balança o chapéu Esse cara é cruel, quando ele chega e balança o chapéu Ele só gosta de mulher bonita, tem sorte com as minas, parece ter mel Esse cara é cruel, quando ele chega e balança o chapéu Esse cara é cruel, quando ele chega e balança o chapéu Esse cara é cruel, quando ele chega e balança o chapéu Ele é um cara muito vaidoso, tem carro importado, usa bota e chapéu Esse cara é cruel, quando ele chega e balança o chapéu Esse cara é cruel, quando ele chega e balança o chapéu Esse cara é cruel, quando ele chega e balança o chapéu Esse cara é cruel, quando ele chega e balança o chapéu Esse cara é cruel, quando ele chega e balança o chapéu Esse cara é cruel, quando ele chega e balança o chapéu Esse cara é cruel, quando ele chega e balança o chapéu E vai dançando, chamegando gostosinho, aperta ela com carinho, não deixa ela escapar E o sanfoneiro puxa o fone a noite inteira, quero ver subir poeira até o dia clarear E a mulherada faz aquele alvoroço, todas procurando o moço pra se posar dançar E a mulherada faz aquele alvoroço, todas procurando o moço pra se posar dançar E lá das tantas no meio da madrugada já tô vendo a moçada balançando no terreiro E a galera gritando num coro só, o forró dos mioc é o Fernandes Mineiro E a galera gritando num coro só, o forró dos mioc é o Fernandes Mineiro Toca, toca, puxa o fole meu gaiteiro, tá todo mundo dançando no terreiro Vai tocando no embalo do forró, tá todo mundo dançando e arrochando o nó Forró é bom, não precisa nem falar, mas pro forró animar toca o Fernandes Mineiro Forró é bom, não precisa nem falar, mas pro forró animar toca o Fernandes Mineiro Toca um FM aí meu povo Ohô, é ao vivo hein Forró é bom, não depende da idade, pode ser no interior, lá na rosa, na cidade E vai dançando, chamegando, gostosinho, aperta ela com carinho, não deixa ela escapar E o zanfoneiro puxa o fole a noite inteira, quero ver subir poeira até o dia clarear E a mulherada faz aquele alvoroço, todas procurando o moço pra se posar dançar E a mulherada faz aquele alvoroço, todas procurando o moço pra se posar dançar Vem com FM, viajou E lá com as tantas no meio da madrugada, já tô vendo a moçada balançando no terreiro E a galera gritando no coração, o forró dos miocos é o Fernandes Mineiro E a galera gritando no coração, o forró dos miocos é o Fernandes Mineiro Toca, toca, puxa o fole meu gaiteiro Tá todo mundo dançando no terreiro, vai tocando no embalo do forró Tá todo mundo dançando, 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 tá todo mundo dan Não precisa nem falar, mas o forró anima toca o Fernandes Mineiro Forró é bom, não precisa nem falar, mas o forró anima toca o Fernandes Mineiro Tenho perdido a minha mina, ela não pode descobrir Eu desliguei meu celular, pra minha casa não cair Comprei uma roupa nova, e um perfume importado Coloquei a bebida, no porta-malas do meu carro Tava tudo perfeito, mas eu safadinho daquele jeito Tudo programado, ela não pode nem saber Mas ela tá desconfiada, e começou a me seguir E me pegou no flagra, aí deu, aí deu, aí deu B.O. pra mim Ela me pegou no flagra, com a Camila e com a Carol Deu B.O., deu B.O. Que é denunciar, diz que as duas são menores Deu B.O., deu B.O. Ela me pegou no flagra, com a Camila e com a Carol Deu B.O., deu B.O. Que é denunciar, quer me levar pro xilindró Deu B.O., deu B.O. Eu perdi na minha mina, ela não pode descobrir Eu desliguei meu celular, pra minha casa não cair Tava tudo perfeito, e eu safadinho daquele jeito Tudo programado, ela não pode nem saber Mas ela tá desconfiada, e começou a me seguir E me pegou no flagra, aí deu, aí deu, aí deu B.O. pra mim Ela me pegou no flagra, com a Camila e com a Carol Deu B.O., deu B.O. Que é denunciar, diz que as duas são menores Deu B.O., deu B.O. Ela me pegou no flagra, com a Camila e com a Carol Deu B.O., deu B.O. Que é denunciar, quer me levar pro xilindrão Deu B.O., deu B.O. Ela me pegou no flagra, com a Camila e com a Carol Deu B.O., deu B.O. Que é denunciar, diz que as duas são menores Deu B.O., deu B.O. Eu falei, hein? Tem um amigo com fama de pegado Ele é um perigo, mas vejo que ele aprontou Brigou com a mina aí pra tentar distrair Pegou o seu carrão e saiu por aí Primeira esquina, veja só o que aconteceu Logo outra mina de imediato conheceu Saiu com ela e veja só que desmantê-lo Pois a novinha lhe apresentou o puteiro Tava sem grana, mas não podia falar Aí então ele pagou de banqueiro Pois tava bom e não queria mais parar A solução foi dar o cheque no puteiro Mas o destino foi falar, meu camarada Te complicou, pois esse cheque foi parar Na banda sua amada Cuidado meu amigo, por favor, fica ligeiro Pra não passar outro cheque no puteiro Cuidado meu amigo, por favor, fica ligeiro É um perigo, tá do cheque no puteiro Cuidado meu amigo, por favor, fica ligeiro Pra não passar outro cheque no futeiro Cuidado, meu amigo, por favor, fica ligeiro Pois desse jeito você vai acabar solteiro Vem pra cá, Genival, eu sou Ró, sem preconceito Meu amigo, Fernandes Mineira, quero abrar Tenho um amigo com somado e pegado Ele é um perigo, mas vejo que ele é pronto Ligou com a mina aí pra tentar descair Pegou seu carro e saiu por aí Primeira esquina, veja só o que aconteceu Olhou pra mina de repente, conheceu Saiu com ela, veja só que desvandei Pois a novinha lhe apresentou o futeiro Tava sem grana, mas não podia falar Aí então ele pagou de bandeiro Pois tava bom, não queria mais parar A solução foi dar um cheque no futeiro Mas eu disse que não vou falar, meu camarada Me complicou, pois esse cheque foi parar Nas mãos da sua amada Cuidado, meu amigo, por favor, fica ligeiro Pra não passar outro cheque no futeiro Cuidado, meu amigo, por favor, fica ligeiro Hoje esse jeito você vai acabar solteiro Cuidado, meu amigo, por favor, fica ligeiro Pra não passar outro cheque no futeiro Cuidado, meu amigo, por favor, fica ligeiro Hoje esse jeito você vai acabar solteiro Em semana tá chegando, todo mundo se concentra Pra curtir o FM, quinta-feira até esquenta Já tô vendo a galera aí nos grupos comentando Todo mundo se prepara, o FM tá chegando O forrozeiro baladeiro tá passando por aqui E convida a galera pra junto se divertir E convida a galera pra junto se divertir Não fique de fora, vai ter pegação Vai ter pegação O forrozeiro que balança tá na sua região Não fique de fora, não dá mole não O FM tá chegando pra agitar a multidão Não fique de fora, vai ter pegação O forrozeiro que balança tá na sua região Não fique de fora, não dá mole não O FM tá chegando pra agitar a multidão Fim de semana tá chegando, todo mundo se concentra Vai curtir o FM, quinta-feira até esquenta Já tô vendo a galera aí nos grupos comentando Todo mundo se prepara, o FM tá chegando O forrozeiro baladeiro tá passando por aqui E convida a galera pra junto se divertir O forrozeiro baladeiro tá passando por aqui E convida a galera pra junto se divertir Não fique de fora, vai ter pegação O forrozeiro que balança tá na sua região Não fique de fora, não dá mole não O FM tá chegando pra agitar a multidão Não fique de fora, vai ter pegação O forrozeiro que balança tá na sua região Não fique de fora, não dá mole não O FM tá chegando pra agitar a multidão Noooo O FM tá chegando pra agitar a multidão Olha essa nega que chegou agora, ela tem uma dança meio maluca Ela falou me cutuca, 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 que nega maluca Quando ela chega toda empinadinha e a galera fala que perigadinha Mas que dança é essa? Não sei como é Mas que dança é essa? Não sei como é Ela falou me cutuca, 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 que nega maluca Ela falou me cutuca, 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 que nega maluca Olha essa nega que chegou agora Ela tem uma dança meio maluca Ela falou me cutuca, 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 cutuca Que nega maluca Ela falou me cutuca, 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 cutuca Que nega maluca Quando ela chega toda empinadinha E a galera fala que pirigadinha Mas que dança é essa? Não sei como é Mas que dança é essa? Não sei como é Ela falou me cutuca, 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 cutuca Que nega maluca Ela falou me cutuca, cutuca, cutuca Que nega maluca Ela falou me cutuca, cutuca, cutuca Que nega maluca Ela falou me cutuca, 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 cutuca Que nega maluca Mas que dança é essa? Não sei como é Ela falou me cutuca, 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 cutuca Ela falou me cutuca, cutuca, cutuca Que nega maluca Fernandes Mineiro Fernandes Mineiro É pra balançar Tô no trevo de Intumbiara Sem destino certo Sofrendo demais Só sei não volto pra Goiânia Eu vou seguir reto pra Minas Gerais Em certa eu vou pra São Paulo E passo os tempos lá em Rio Preto Estou desnudeado Estou desnudeado Ela me deixou E disse que por mim não sente mais amor Preciso arrancar essa dor do meu peito Eu vou embora Meu coração já não aguenta Por causa dessa miserita Eu deixei o meu Goiás Eu vou embora E mesmo que eu sofra sozinho Eu vou seguir o meu caminho Essa bandida já não me quer mais Tô no trevo de Intumbiara Sem destino certo Sofrendo demais Só sei não volto pra Goiânia Eu vou seguir reto pra Minas Gerais Em certa eu vou pra São Paulo E passo os tempos lá em Rio Preto Estou desnudeado Estou desnudeado Ela me deixou E disse que por mim não sente mais amor Preciso arrancar essa dor do meu peito Eu vou embora Meu coração já não aguenta Por causa dessa miserita Eu deixei o meu Goiás Eu vou embora E mesmo que eu sofra sozinho Eu vou seguir o meu caminho Essa bandida já não me quer mais Essa bandida já não me quer mais Eu vou embora Meu coração já não aguenta Por causa dessa miserita Eu deixei o meu Goiás Eu vou embora E mesmo que eu sofra sozinho Eu vou seguir o meu caminho Essa bandida já não me quer mais Essa bandida já não me quer mais Ela não quer mais Fernandes Mineiro É pra balançar Ela me deixou O que é que eu faço agora? Meu coração pula e chora Meu coração pula e chora Ela me deixou Ela me deixou O que é que eu faço agora? Vou meter pinga na goela E vou morrer pensando nela Brigou comigo Me fez de cachorro e gato Descobriu que eu tenho lance Lá na casa da esquina E é por isso que eu não paro mais em casa Que chego de madrugada Gritando no seu ouvido Diz que eu não presto Porque eu só vivo nos botecos Virando copo e caneta Enchendo o rapo de pinga E na semana eu não presto Pra fazer nada Sou o rei da madrugada Cachaceiro vagabundo Ela me deixou O que é que eu faço agora? Meu coração pula e chora Meu coração pula e chora Ela me deixou O que é que eu faço agora? Vou meter pinga na goela E vou morrer pensando nela Ela me deixou O que é que eu faço agora? Meu coração pula e chora Meu coração pula e chora Ela me deixou O que é que eu faço agora? Vou meter pinga na goela E vou morrer pensando nela Oh, meu amigo É o Somaraz Segura, menino Brigou comigo Me fez de cachorro e gato Descobriu que eu tenho um lance Lá na casa da esquina E é por isso que eu não paro mais em casa Me chego de madrugada Gritando no seu ouvido Diz que eu não presto Que eu só vivo nos botecos Virando copo e caneta Enchendo o rabo de pinga E na semana não presto pra fazer nada Sou o rei da madrugada Cachaceiro vagabundo Ela me deixou O que é que eu faço agora? Meu coração pula e chora Meu coração pula e chora Ela me deixou O que é que eu faço agora? Vou meter pinga na goela E vou morrer pensando nela Ela me deixou O que é que eu faço agora? Meu coração pula e chora Meu coração pula e chora Ela me deixou O que é que eu faço agora? Vou meter pinga na goela E vou morrer pensando nela Você vive perguntando qual é a minha idade Mas eu sei qual o interesse da sua curiosidade Mas eu não vou revelar, isso é problema meu O que eu posso te dizer que você nasceu depois deu Você nasceu depois deu Você nasceu depois deu O que eu posso te dizer Que você nasceu depois deu Você nasceu depois deu Você nasceu depois deu O que eu posso te dizer Que você nasceu depois deu Você morre de inveja que eu estou bem conservado Tem uma boa aparência, sou bonito e tô na moda E você todo acabado ainda não percebeu Você parece ser mais velho, mas você nasceu depois deu Você nasceu depois deu Você nasceu depois deu O que eu posso te dizer Que você nasceu depois deu O que eu posso te dizer Que você nasceu depois deu Eu não sou nenhum artista pra esconder minha idade Também não me interessa o mês que você nasceu Sou um cara bem vivido Sou um cara bem vivido e nunca arrependido E você todo sofrido, amargo e desiludido Você nasceu depois deu Você nasceu depois deu Você nasceu depois deu O que eu posso te dizer Que você nasceu depois deu Você nasceu depois deu Você nasceu depois deu Você nasceu depois deu O que eu posso te dizer Que você nasceu depois deu Fernandes Mineiro é pra passar Tudo no começo era maravilha Bastava a gente olhar já estava se agarrando Com o passar do tempo as coisas foram mudando Qualquer motivo bobo já estamos ligando Senta um pouco e analisa A nossa relação Pensa como era antes e agora então Você era mais compreensiva e menos ciumenta Senta, analisa e pensa Você era mais compreensiva e menos ciumenta Senta, analisa e pensa Antes eu saia, cê não falava nada O dia chega cedo ou de madrugada Recebia com beijo Toda sorridente, só de lingerie e toda perfumada Hoje se eu saia, ciumenta e menos ciumenta Hoje se eu saio, fica reclamando O tempo todo só ligando No meu celular Se eu saia, ciumenta e menos ciumenta Fala, ciumenta e menos ciumenta Fala, ciumenta e menos ciumenta Senta, analisa e menos ciumenta Senta, analisa e pensa Fala, ciumenta e menos ciumenta 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 Hoje é da casa Sou tredo caçador A festa tá bombando E é pra lá que eu vou Hoje o pau cai a folha Hoje acaba o encontro Vou dar um tiro na coroa Já vou afogar o ganso Vou dar um tiro na coroa Já vou afogar o ganso Caçador que se preza Nunca volta sem nada Tem bala na pistola E a flecha afiada Identifica a caça Pela trilha E a pegada Chega devagarinho E vara na madrugada Se a caça for novinha Briga até diferente Se a trilha for de vaca Tatu caminha dentro Um dia é da casa Sou tredo caçador A festa tá bombando E é pra lá que eu vou Hoje o pau cai a folha Hoje acaba o encanto Vou dar um tiro na coroa Já vou afogar o ganso Um dia é da casa Sou tredo caçador A festa tá bombando E é pra lá que eu vou Hoje o pau cai a folha Hoje acaba o encanto Vou dar um tiro na coroa Já vou afogar o ganso Vou dar um tiro na coroa Já vou afogar o ganso Música 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 Se não me liga me atende Por favor Estou sentindo tanta falta de você Você se foi e não me avisou Eu aqui te esperando Meu coração está doente de amor Mas só quem ama Mas só quem ama Sabe o que é sofrer Tantas promessas Fiz pra você voltar Só pros meus olhos Pararem de chorar Pararem de chorar Diz o que eu faço pra você voltar Diz o que eu faço pra você voltar Diz o que eu faço pra você voltar Diz eu preciso tanto de te amar Diz eu preciso tanto de te amar Vou embora e me deixo na solidão Cris, volte logo pro meu coração E pra cantar comigo, coringuinha do forró Vamos ver o que que sai, Daniel De domingue a minha, atende por favor Eu estou sentindo tanta falta de você Você se foi, não me avisou E eu aqui te esperando Meu coração está doente de amor Mas só quem ama e sabe o que é sofrer Tantas promessas eu fiz pra você voltar Não que os meus olhos pararem de chorar Cris, o que eu faço pra você voltar? Cris, eu preciso tanto de te amar Foi embora e me deixou na solitão Cris, volte logo pro meu coração Cris, o que eu faço pra você voltar? Cris, eu preciso tanto de te amar Foi embora e me deixou na solitão Cris, volte logo pro meu coração 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 Fica contigo, foi tão bom Mas foi apenas uma vez Você se foi e não voltou Pra repetir o que a gente fez Não dá pra ficar assim, não dá Não dá, sem você, sem mim, não dá Com esse clima assim, não dá Bate a saudade o tempo inteiro Preciso tanto te falar Que o meu amor é verdadeiro Não sei como te esquecer Não sei como vou viver Se vou sofrer Se te amo e te quero E me apaixonei por você Ficar contigo foi tão bom Mas foi apenas uma vez Você se foi e não voltou Pra repetir o que a gente fez Eu falei, hein? Vem com o FM que achou Não sei como te esquecer Não sei como vou viver Se vou sofrer Se vou sofrer Se te amo e te quero E me apaixonei por você Com esse clima assim, não dá Bate a saudade o tempo inteiro Preciso tanto te falar Que o meu amor é verdadeiro Não dá pra ficar assim, não dá Não dá Sem você, sem mim, não dá Fernandes Mineiro É pra balançar O bicho me pegou e não me larga mais Eu pego a mulherada, elas ficam correndo atrás O bicho me pegou e não me larga mais Eu pego a mulherada, só fico correndo atrás O bicho me pegou e não me larga mais Eu pego a mulherada, elas ficam correndo atrás O bicho me pegou e não me larga mais Eu pego a mulherada, só fico correndo atrás Não sei o que fazer pra sustentar meu bicho Não é mais segredo, todo mundo sabe disso Não sei o que fazer pra sustentar meu bicho Eu tô pegando a mulherada, todo mundo sabe disso Oi, Rodney Pereira, swing da pisada Segura meu patrão Eu não tenho dinheiro, não sou milionário não Eu pego a mulherada, sem dinheiro, sem cartão Eu não tenho dinheiro, não sou milionário não Eu pego a mulherada com fama de gostosão Trabalho o dia inteiro, fim de semana Eu pego o meu dinheiro e vou zoar com a mulherada Trabalho o dia inteiro, fim de semana Eu pego o meu dinheiro e parto com a mulherada O bicho me pegou e não me larga mais Eu pego a mulherada, elas ficam correndo atrás O bicho me pegou e não me larga mais Eu pego a mulherada, só fico correndo atrás O bicho me pegou e não me larga mais Eu pego a mulherada, só fico correndo atrás O bicho me pegou e não me larga mais Eu pego a mulherada, só fico correndo atrás Eu pego a mulherada, só fico correndo atrás Só mexendo, ai A menina que eu estou gamado nela Tá querendo me matar do coração Tudo dela tem que ser pela metade Estou vendo que vai virar confusão A metade do meu beijo ela me pede É meia boca, meia língua e meia braço Ela me ama só da cintura pra cima Mas eu tô tarado nela, é da cintura pra baixo E os nossos convidados no dia do casamento Ela quer só a metade e eu boto é tudo pra dentro E os nossos convidados no dia do casamento Ela quer só a metade e eu boto é tudo pra dentro Chega pra cantar comigo, Edmilson Batista Segura meu amigo Oi Tá ficando legal Tenho medo que a nossa lua de mel Aconteça alguma infelicidade Eu quero a lua inteirinha Ela vai querer me dar só a metade Tenho medo que se faça meu amor A metade é da nossa boa lembrança A não ser que daqui a nove meses Ela vai querer também meia criança Pelo jeito a minha namoradinha Tá me querendo viver sem pelo cansaço Ela me ama só da cintura pra cima Mas eu tô tarado nela, é da cintura pra baixo Os nossos convidados no dia do casamento Ela quer só a metade e eu boto é tudo pra dentro Os nossos convidados no dia do casamento Ela quer só a metade e eu boto é tudo pra dentro Os nossos convidados no dia do casamento Ela quer só a metade, eu boto tudo pra dentro Os nossos convidados no dia do casamento Ela quer só a metade, eu boto tudo pra dentro Quem sabe dança, quem não sabe, só balança Digo Tá ficando legal Barbalança Barbalança